Galega, tô aqui na Rebook e olha só as camisas do Botafogo pra vocês poderem conferir, o preço tá ótimo, tá? Vou inclusive até deixar o link na descrição pra vocês poderem ver. Pra você que gosta de camisa de Steven, se eu tiver cupom de desconto eu coloco pra vocês, ó. Modelo do Botafogo, camisa masculina aqui no Outlet. O preço tá muito bom, viu? Deixa eu já pegar aqui pra vocês, ó, e é lançamento. Tem essa, que é o modelo preto e branco, e tem essa que é o modelo azul, ó. Qual das duas vocês gostam mais? Coloca pra mim nos comentários que eu vou trazendo pra vocês. E tem vários tamanhos, tá, pessoal? Não tem só a preta e branca, não. Tem outras também, tem calça, ó. Mostrar pra vocês as calças, pra vocês poderem conferir. Deixa eu pegar uma etiquetinha, ó. Olha só a blusa. Modelo preto de manga longa. Pra vocês aqui do Botafogo. Deixa eu ver se eu consigo assistir a etiqueta de preço. Aqui, ó, R$339,90 pra vocês, tá vendo? A blusa. Vamos ver a camiseta, que o pessoal sempre me pergunta. Lembrando que eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição, ó. De R$329,99 por R$239,99, ó. Olha só. O preço tá ótimo. Dessa versão aqui, tá? Azul piscina. E olha o modelo preto. Vamos tentar achar aqui, ó. Já tá com o preço, ó. De R$299,99, ó. Pra vocês, ó. O preço tá ótimo, né, pessoal? E essa aqui é linda, diga-se de passagem. Eu acho muito bonita as camisas do Botafogo. Pra vocês poderem curtir e aproveitar, ó. Linda demais. A promoção tá ótima. Sempre que tiver desconto, assim, eu vou tá trazendo pra vocês, tá? Deixa o like de vocês. Se inscrevam no canal que vai ter muita dica boa. Dá uma conferida aí também nos links da descrição pra vocês poderem ver. Tem vídeo de tênis, pessoal. Tem alguns tênis que tão no preço ótimo. Mas eu vou trazer em outro vídeo os tênis aqui pra vocês poderem conferir. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!